Nem Tão Só Deixemos de lado então Porque o tempo perdeu seu lugar O passado eu quero e não faço questão De entender a verdade e ferir Você me trouxe aqui Vi o céu e a noite caí Quem é que vai dizer Que o meu voo é livre Como me desprender Se o sentimento existe Quando não vou te ver Quando o presente é triste Nem tão só e nem tão bem assim Com as lembranças que eu tenho em guardar Deixemos de lado então Porque o tempo perdeu seu lugar O passado eu quero e não faço questão De entender a verdade e ferir Você me trouxe aqui Vi o céu e a noite caí Quem é que vai dizer Que o meu voo é livre Como me desprender Se o meu voo é livre Se o meu voo é livre Se o meu voo é livre Quando não vou te ver Quando o presente é triste Se o meu voo é livre 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto